Como assim, Mari? Você vai ficar mais seis meses nos Estados Unidos? Sim, é isso mesmo! Oi, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Então, eu vim contar pra vocês brevemente sobre o meu terceiro match nesse país. Se você não está entendendo nada, te aconselho a assistir um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Então, vamos lá! Vou explicar aí um pouquinho pra vocês sobre o meu match, como que foi. Foi uma coisa bem rápida, afinal, eu tive match em dois dias. As crianças estão pulando no meu basement. Eu tive match em dois dias, foi tudo muito rápido. Eu fiquei online numa segunda-feira, acho que foi dia 5 de junho? Não sei ao certo. Deixa eu olhar aqui. Eu fiquei online numa segunda-feira, foi no dia 8 de junho, na segunda-feira à noite. E já, né, à noite mesmo, já tive algumas famílias no meu perfil. E fiquei online aí até quarta-feira, no dia 10. Dia 10 é o dia que o meu intercâmbio realmente se encerra. Dia 10 de junho, completei dois anos de intercâmbio de ao pé. Então, eu fiquei online. E aí, eu tive em torno de 12 famílias no meu perfil. Só que, eu tive uma família de indicação. Que foi a minha amiga Júlia, que mora no Colorado. Ela mora em Denver. Ela me indicou essa Walsh Family, né? Ela já tava conversando comigo sobre eles. E aí, ela falou, Mari, eu acho que você deveria vir pra cá. Eles estão procurando um au pair por seis meses. Porque au pair deles é da Colômbia. E ela não conseguiu entrar no país. Afinal, as fronteiras estão fechadas. Então, eu acho que ia ser uma boa pra você. Eles são super legais. E as crianças são menores. Porque agora eu queria voltar pras crianças menores. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, bom, me passem o perfil. Né? Que aí, eu converso com eles depois e tal. E aí, né, eu tive um fluxo muito bom. Pra vocês terem ideia. Dois dias, doze famílias. E eu tive contatos de LCCs. Eu tive um suporte muito bom. Então, se você ainda está no Brasil. Né? E não tem tantas famílias assim no perfil de vocês. Fiquem cientes que isso é por conta da quarentena. Eu, como eu estou aqui no país. Como eu estou nos Estados Unidos. E as famílias estão desesperadas por au pair. É muito mais fácil. Né? Pra eles. Porque eu já estou aqui. Já tenho driver license. Já tenho conta no banco. Já tenho experiência com o au pair. E tudo mais. Então, se torna um pouco mais fácil pra mim. Então, tive todas essas doze famílias aí. Só que aí, conversei com a família que minha amiga me indicou. E, gente. Eu me apaixonei por eles. Os pais são incríveis. Nossa, eu estou sendo muito Alice, né? Estou sendo Alice. Não podia ser Alice. Mas estou sendo. Enfim. Eles são muito, muito legais. Eu me apaixonei já por eles. Quando eu conversei com eles. A gente fez um total de três skypes. Então, o primeiro skype foi muito rápido. Não foi skype, né? FaceTime. Então, o primeiro FaceTime foi muito rápido. Foi no mesmo dia. Na segunda-feira à noite que eu fiquei online. E eu já conversei com eles e tudo mais. Então, a gente teve essa primeira conversa. Aí, eles me enviaram um handbook da família com muitas informações sobre a AuPair. Então, não precisei enviar praticamente nenhuma pergunta, assim, pra eles. Eu perguntei mais, né? De outras coisas. Porque já tinha meio que o schedule de quarentena. Regras da casa. Regras pra AuPair, etc e tal. Então, eu praticamente não precisei perguntar nada. Porque eu já tinha tudo mastigado nesse handbook deles. Não, não é normal, né? Uma host family enviar um handbook desses, né? Pra pessoa. Algumas famílias têm. Algumas famílias não têm. Mas, né? Eles tinham. Então, se tornou tudo muito mais fácil. E aí, eles me enviaram um handbook, tipo, gigante. Com várias informações, né? Da família. Regras da casa. Onde eu posso levar as crianças. Dinheiro. Supermercado. Tipo, todas essas informações mastigadas. E eu falei, nossa, eles são muito organizados. Eu já estou amando. Aí, depois a gente teve um segundo Skype. E aí, eu perguntei outras coisas. Perguntei do meu quarto. E, né? E tudo mais. E isso a minha amiga falando com eles. Porque ela conhece eles. Afinal, as crianças, né? Da minha futura host family. Brincam com as crianças. Que ela cuida. Então, ela realmente conhece eles. Ela conversando com eles. Eu conversando com ela. Tipo, tava, né? Todo mundo se conversando. E aí, no segundo Skype, eles já pediram match. E eu aceitei. No segundo Skype. Porque eles são muito legais. Eles tiraram todas as minhas dúvidas. E... Fiquem atentos. Eu pedi um aumento de salário. Sim, pedi aumento. Porque, pra quem não sabe. A agência, ela vende o programa. Como se as host family tivessem que pagar os 195,75. Mas, o que a agência não te conta e não conta pra host family. É que esses 195,75 é o mínimo. Entendeu? Então, eu vou pra essa host family. Vou falar os meus benefícios pra vocês. Então, eu vou pra essa host family. Eu vou ganhar mais. Né? Vou ter um quarto com banheiro. Gente! Eu vou ter um quarto com banheiro. Se você conhece a minha saga. Você vai ver que eu tive muitos perrengues de banheiro. Enfim. Vou ter um quarto com banheiro. Foda demais. Carro pra au pair. Que eles pagam gas. 20 dólares toda semana pra gastar de supermercado. Final de semana off. E, né? Se não fosse pela quarentena, os pais trabalhariam fora de casa. Mas, como é quarentena, eu não pude exigir isso, né? Então, os pais, eles estão trabalhando em casa. E são duas crianças. Uma menina de dois anos e um menino de quatro anos. Sim, quis voltar pra essas idades. Porque na quarentena tava muito complicado. Eu não tenho mais ideia de brincadeiras pra fazer com os meus host kids. Eu já tava cansada. Eles não me escutam. Tava muito complicado. Então, resolvi voltar pras crianças menores. Porque elas são mais amorzinhos. Até os cinco anos, seis anos, pra mim tava ok. Era uma idade que eu queria. Mas, passou da cidade, eu... Sei lá. Eu senti que eu não queria se não fosse pra escola. Porque eu não sei se essas crianças realmente vão voltar pra escola em setembro. Então, eu resolvi não arriscar. Então, é isso. Provavelmente, vou pro Colorado no dia 26 de junho. Vou morar em Denver. Então... Ai, eu tô muito ansiosa. E eu vou morar, tipo, três casas. Ou é, duas casas pro lado da casa da minha amiga. Como eles abriram, assim, a roda deles, né? Da quarentena. Pra ruxo da minha amiga. Eu vou poder sair com ela. Vou poder fazer as coisas com ela. Então, era algo que eu tava sentindo muito falta de ter alguém, sabe? Próximo de mim, que fale a mesma língua. Nessa quarentena. Então, eu vou poder sair com a minha amiga. Então, vocês vão ver eu saindo com ela a todo momento. A gente indo fazer coisas. Porque aqui nos Estados Unidos, você pode sair, contanto que seja, supermercado, farmácia. E também você pode ir pra os rolês de natureza. Então, vou pro rolê de natureza com a Júlia. A gente tá muito ansiosa. Afinal, eu conheci a Júlia em São Francisco. Ela entrou rematch, foi pro Colorado. E agora eu vou pro Colorado também. E, cara, das 12 famílias, eu acho que só essa e mais uma outra, que era em São Francisco, valeria a pena. Mas, ai, eu senti um feeling tão grande com essa Roche Family, no Colorado, que eu falei, ai, eu acho que tá na hora de mudar. As coisas aqui em São Francisco vão demorar muito e ainda pra abrir. Então, eu acho que é melhor eu me mudar. Já conheci as coisas da Califórnia, que eu... que não são convencionais, né? Então, conheci muita coisa da Califórnia. Então, provavelmente eu vou voltar pra Califórnia pra fazer uma road trip, o West Coast. Mas, eu vou conhecer os lugares, né, mais famosos que eu ainda não conheci, né? Se tudo der certo. Então, foi basicamente isso do meu match. Eu tenho os outros vídeos aí, se vocês quiserem ver o meu primeiro match, o meu segundo match. Vídeo de perguntas essenciais pra Roche Family. Então, foi basicamente isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Então, já deixa o like se você gostou, né? Se inscreve nesse pequeno canal se você ainda não está inscrito, porque estamos rumo aos 6 mil inscritos. Rumos. Eu falei rumos, por quê? Enfim, é isso, gente. Um beijo enorme. E tchau!